A Menina dos Pêssegos, terceira parte. Olha, eu espero que não tenha levado as palavras do Ramon a sério. Todos aqueles delírios sobre te curar. E por quê? Ele revisou minha tomografia, meus últimos exames. Tava falando sério. O Ramon é só um menino. Um dia ele quer uma coisa, no outro dia ele não quer. Ele se acha a reencarnação de um grande cientista. O que tem de errado em ser médico? O Ramon tem que administrar a empresa do pai. Ele é o herdeiro, né? Além disso, o Boris não vai deixar ele desperdiçar a vida com sonhos inúteis, entendeu? E essa casa é a casa de um homem muito rico. Aliás, você vai ficar aqui muito tempo? Não. E por que precisa desses vasos e tintas, hein? Por que sobrecarrego o Ramon com esses pedidos? O nosso casamento vai ser em breve, viu? Ele tem que pensar em mim e não em você, entendeu? Não é hora de você voltar pra sua vila, querida. O que mais posso dizer? O quadro dela é estável. Podemos começar a reabilitação. Era justamente sobre isso que eu queria falar. Maria Lavínia, sei que você trabalhou com o meu avô. Trabalhar? Fui escravizada. Por quê? Eu acho que ele criou um método pra tratar lesões na coluna, é isso? Como vou explicar isso? Seu avô ainda estava desenvolvendo o método quando faleceu. E a descrição? E o protocolo? Nossos superiores não os aprovaram. A combinação de medicação e fisioterapia era arriscada. Mas teve algum sucesso. Tudo isso deve estar na papelada dele. Se é que o Boris não jogou fora. Eu vou procurar. Vai voltar para a área médica? Eu não diria voltar. Eu nunca estive nela. Seu avô teria ficado muito desapontado. Ele tinha grandes esperanças com você. Obrigado. Até logo. Até logo. Está aberta. Olá, Kátia. A nossa conversa de ontem não foi muito boa. O que você quer de mim? Quero te convidar para o teatro. Por quê? Tem uma peça muito boa. Lembro que você gostava. A gente ia na cidade para ver todas as peças novas. Teatro. Aqui. Galinhas, cabras e cortar. A lenha. Isso aqui é o meu teatro. Pensei que você já tivesse marido e filhos também. O quê? Você realmente não entendeu. Zênia, eu te amei. Eu amei tanto. Você significava o mundo para mim. Eu não conseguia nem respirar sem você. Kátia. Kátia, não chora. Ainda podemos... Pelo amor de Deus, por favor, para de me torturar e vá embora. Vá embora. Vá embora. Eu vou ficar te esperando. Na frente do teatro. O meu avô anotou absolutamente tudo. Injeções, doses, exercício muscular, massagem. E também sobre a música, durante a fisioterapia. Olha só. E os aromas. Você está me ouvindo? Estou. Exercícios e fisioterapia. Já faço isso. Você não entende. É diferente. É um enfoque novo. E aí, o quê? Não confia em mim? Eu prefiro ir embora, Ramon. O quê? Até ontem você não parava de pedir coisas e agora quer ir embora? O seu casamento está chegando. Você tem que se preparar para isso. Ah, é o casamento. Eu espero que tudo se encaixe. O que você quer dizer? Quem te contou sobre o casamento? Lera? Minha mãe? A Lera. Eu mesmo posso cuidar desses assuntos. Quando você ficou tão sensível? E por que está na cama? Não está se sentindo bem? Eu estou bem. Está com febre? Não. Eu vou tomar seu pulso. O que é isso? É o que eu estou pensando? Ramon. Tudo bem. Não importa. Eu não sabia que você tinha uma personalidade tão fraca. Você parece uma pessoa forte, mas na verdade eu acho que é tudo falso. Isso não quer dizer nada. Hum. Só fiz uma coisa que não devia. Mas entendi que vou ter que viver assim. Ah, qual é? Seja honesta. Você aceitou e começou a gostar desse estilo de vida. É mais conveniente, né? Todo mundo cuida de você, não tem responsabilidades, nem problemas. Está brincando, é? É. Eu também sei brincar. É, fiz tudo de propósito. Não vou fazer mais. Bem que eu imaginei. Mas fiquei com raiva. Ania. Você não é de desistir. Só... Só de olhar para você, eu me sinto fraco. Eu tenho 29 anos e larguei a faculdade. Eu traí o meu avô. E você, na sua condição, está lendo livros e fazendo exercícios. A gente vai conseguir. E eu vou fazer tudo sozinho. De acordo com as anotações. Tá bem. Você, seu rato de laboratório. Excelente. É assim que se fala. E chega de insinuar que vai embora. Tá bom? Negócio fechado? Negócio fechado. O prazo acabou. Pode tentar enganar outro trouxa. Agora não é um bom momento. Todo meu dinheiro está investido. Eles sabem disso. É. Mas teve dinheiro para mandar sua filha para a Inglaterra. E o que minha filha tem a ver com isso? Nada, claro. Sabe de uma coisa? Mas podemos falar com sua filha e com sua esposa. Quem vai pagar esses juros para você, hein? O que pensa que está fazendo? É contra as regras. Você sabe disso. Vamos lá, anda. Você é inteligente. É só pagar agora. Assim vai poder dormir em paz. Camarada. Vamos, Misha. Está uma delícia. Você coloca o hotelor? É. É. Meu batom acabou. Como é lindo esse vestido. É novo? Não, é velho. Vai ter um encontro? Não. Não. São negócios. Eu vi os seus negócios. Com flores. Chegando todo pomposo. Ele não me reconheceu de jeito nenhum. Mas eu o reconheci. Não mudou quase nada. Mas como iria mudar? Ele vive bem. Não como nós. Estamos envelhecendo. Você coloca um vestido e um brinco. Para quê? Não ficou bom? Isso importa mesmo? Acha que eu vou esquecer como ele te abandonou? Agora vai brincar com você e te deixar de novo. Você vai ver. Está ficando tarde. E eu tenho que fazer o jantar. Você tem sorte de morar sozinha. Assim pode namorar. Vou para casa. E aí E aí Amém. Amém. Zênia. Você veio. Eu pensei que tivesse ido embora, mas esperou. A peça já terminou. Eu rasguei os ingressos. Eu não queria vir. Mas eu vim. Eu fico feliz. É. Vamos jantar em algum lugar? Mas antes, vamos dar uma volta por aí. Por favor, lembra que você torceu o calcanhar ali? É, e você decidiu me carregar no colo. Eu cansei rápido. Espera, não. Você me carregou até o ônibus. Simplesmente me jogou nos ombros como um saco de batata. Vamos. Espera. São pra você. Vamos. Obrigada. Alessandra, espera. Ania. Olha isso. É uma proposta maravilhosa para você. Ania, nesse hospital grande, você vai poder melhorar muito a sua saúde, mudar de ambiente e fazer novos amigos. Obrigada. É nossa obrigação? É. Decidiram expulsar a Ania. Ramon, por que está dizendo isso? Estamos sendo sinceros. E eu estou errado? Não estão expulsando a Ania porque o escândalo já passou ou estão, pai? Sabe que o escândalo já passou. Mas não significa que a Ania tenha que sair de casa imediatamente. Acredito em você. Meus pais não podem ser tão materialistas e mesquinhos. Ramon, estamos oferecendo uma oportunidade melhor para a Ania, onde ela vai ser cuidada. A Ania e eu vamos usar o método do vovô. Já está tudo programado e a Ania precisa tomar um pouco de ar... Mas eu não acho que seja uma boa ideia. Você não vai conseguir. Você está errado. É muito arriscado. A carga é muito alta. A carga está distribuída de forma equitativa. Este é o método do Nefiodov. Se é do Nefiodov, nós podemos tentar. Quantos treinos você perdeu? Você acha que eu vou perdoar tudo só porque você é bom nisso? É que, treinador... Eu vou parar de treinar. O quê? A competição regional está chegando. Competições. No meio do nada. Eu já estou cansado. Consegui um emprego. Com um salário digno. Com um salário digno. Entendi. Boa sorte. Não me pede ajuda de novo. Não me pede ajuda de novo. Misha? Misha? Oi. Oi, Halia. Quem era aquele que você estava falando? Ah, ele estava pedindo informação. Ah, Misha. Eu queria falar com você. Eu tenho visto que você está bebendo muitas vezes. Halia, por que você está atrás de mim? Não é da sua conta. Por que as meninas sempre se metem nos assuntos dos outros, hein? Me desculpa. Halia, espera. Você quer jantar comigo algum dia? Jantar com você? Eu não sei. Eu vou pensar, tá? Aqui tem costeletas. Está uma delícia. Muito obrigado. É mesmo? Viu? Não tem comida como essa em um restaurante, sabe por quê? Porque eu tenho um forno de tijolos, como esse. Seu forno é muito bom, mas a sua casa tem goteiras. Não, não vou gastar o dinheiro da Anya com isso. O dinheiro da Anya? O que eu quero dizer... Não estaria melhor na cidade. Por que se importa tanto com essa casa? Por que está dizendo isso? Eu estou tentando dizer que... Podia se mudar para a cidade e ficar comigo. Vamos esperar um pouco? Só um pouquinho. Só um pouquinho. É claro. Come mais, come mais. Nada está funcionando. Meu pai tinha razão. Do que você está falando? Já tenho sensibilidade nas pernas. Ramon, você me picou com uma agulha e eu senti dor. Você disse isso. Eu não tenho certeza. Talvez não seja pelos nossos exercícios. Podem ter voltado naturalmente. Você quer largar tudo? Se render? Eu não sei. Eu te enfiei em tudo isso. Fiz uma promessa. Me ajuda a sentar. Desculpa. Ramon. Eu vejo como o fisioterapeuta olha para você. Ele te respeita. Também escuto a sua voz mudar quando você supervisiona meus exercícios. Ramon, você é médico. E um médico nunca abandona seu paciente. Eu vou conseguir andar. Nós vamos conseguir. Você acha mesmo que o fisioterapeuta me respeita? Ele disse que você tem mãos de ouro. Assim como seu avô. Acha que a gente vai conseguir? Claro que eu acho. Ania. Eu só estou um pouco cansada. Ania, por que está chorando? Não pode chorar. Não, você... Você é minha garota de aço, não é? Vai ficar tudo bem. A gente vai superar isso. Uhum. A gente vai sim. Né? Pronta para mais alguns exercícios? Pronta. Vamos lá. Quirilo! Oi, está procurando o Boris? Não, não. É você. É mesmo? Por quê? Eu queria falar com você. Fala. Aqui? Lera. Lera, estou trabalhando. Não tenho muito tempo. Pode falar, se quiser. Espera. É que você é amigo do Ramon e eu quero que fale com ele. Não é que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele está o tempo inteiro com aquela aleijada. E parece que isso não vai mudar tão cedo. Perguntou para ele? Ele não está me dizendo nada. E a Julia também não está. Eu só queria saber o que está acontecendo. Esse tratamento vai acabar logo ou vai levar mais seis meses? E talvez ele não admita que acabou falhando. Fala com ele. Eu tenho certeza que ele vai te dizer a verdade. Hum, e o que ganho com isso? Ué, nada. Então não, Lera. Estas coisas custam. Tá, quanto? Não, não, não estou falando disso. Hum? Quer sair comigo? Bom, se a sua informação valer alguma coisa. Eu até penso nisso. Ai, suas flores estão muito lindas. Você leva muito jeito para plantas, Anya. Tá bonita? Vai a algum lugar? Vou num restaurante. O Misha me convidou. Ah. E ele está bem? Eu não sei, mas... Dizem que ele está ganhando muito dinheiro de repente. Ele comprou um casaco de pele para a mãe, mas ela vai vender. Eu fico muito feliz. Que bom que o Misha está bem. Acho que é melhor eu não sair com ele. Não, é claro que pode sair, vai. E eu posso te pedir uma coisa? Traz umas maquiagens pra mim? Como assim maquiagem? Você nunca gostou de usar? Tá querendo por quê? Ué, eu não sou mulher por acaso? Desculpa. É claro, eu vou trazer a minha. Eu tenho um batom que vai ficar lindo em você. Oi, Halia. Boa tarde. Você tem visita? Eu volto mais tarde então. Não, pode ficar. Como está se sentindo? Eu estou bem. Acho que se esforçou demais de manhã. Deixa eu ver. Tá normal. Eu volto mais tarde. Talvez vocês queiram falar sobre coisas de meninas. Tchau, Halia. Amiga, você está apaixonada por ele? Apaixonada? Do que você está falando? É claro que eu não estou. O Ramon está me ajudando muito. Ele é extraordinário. É um médico de verdade. Nós somos companheiros de armas. Quem diria. Obrigado. Bom apetite. Halia. Obrigado por vir. Vamos brindar. Por que isso é tão caro, hein? Vamos, Halia. Não seja tímida. Pode comer. Que lugar bonito. É. Bom, eu conheço melhores. Halia. Você tem falado com a Ania? Sim, falei com ela hoje. Como ela está? Melhor? Ela está indo bem. Agora vamos falar de você. Onde você está trabalhando? Está evitando falar da Ania? Ué, por quê? É que não tem muito o que falar. O Ramon está cuidando dela. E ela está melhorando e... Por que está adivinhando o olhar? Eu sei quando você está mentindo. A Ania se apaixonou pelo riquinho, né? Você já falou com ela? Então eu estou certo. Eu... Eu não sei de nada, Misha. Eu não falei nada disso. Calma, calma. Não importa. Ele vai largar ela. Por que ele vai querer estar com ela? O carro dele vale uma rua inteira na vila? Ah, olá. Mas é Misha, o lutador. E com uma dama. Apresenta para mim. Ela é a Halia. Senta aí, Victor. Obrigado. Prefiro sentar aqui do que na cadeira. Halia, né? Eu sou o Victor. Muito prazer. O prazer é meu. Como você me achou? Eu tenho um cão farejador. Por favor, estou brincando. Eu estava aqui perto e te vi com sua namorada, Misha. Somos amigos. É mesmo? Hum, os diamantes são os melhores amigos. E Misha é um diamante perfeito. Sem quilates. Por que brindamos? Pelo sucesso? Vocês trabalham juntos? É, trabalhamos juntos. Igual aos cães. Eu tenho que resolver uma coisa. É, divirtam-se. Pode levar a Halia pra casa, Victor? Sem problema. Obrigado. Acho que é melhor eu ir embora. Halia, você não vai a lugar nenhum. Vou pedir a melhor sobremesa da casa pra você. Misha não sabe que as meninas adoram sobremesas. É aniversário do Kostya. No clube. Vamos lá e nos divertir? Não posso. Eu tenho que dar outra injeção na Ania e ela tem que fazer alguns exercícios. E como ela está? Vai andar? Eu não entendo. O neurônio no agrandamento lombar não está danificado. Todos os sinais do choque na espinha sumiram. E o panorama geral está melhorando. E as sensações estão voltando. Espera! Ele disse que veio fazer uma visita pra Ania. Está bem. Podem ir. Oi. Garoto rico. Boa noite. Veio me bater? Ramon, quem é ele? Chama a polícia? Fica tranquila. Preciso falar com a Ania agora. Não, ela tem que dormir agora. Deixa ela tranquila. Eu preciso falar com ela. Ramon, vou chamar a polícia. Não. Vem comigo. Oi. Misha, como... como descobriu meu endereço? A tia Katia me falou. Você não devia estar aqui. Já causou problemas demais. Eu não fiz nada. Eu vim como um cara decente. Acha que eu vou te largar só porque você não anda mais? Não entendeu isso ainda? Ania, estão te enganando. Prometeram te curar, mas isso é besteira. Você veio só pra me lembrar que eu sou aleijada? Eu já sei disso. Desculpa. Eu quero te falar outra coisa. Ania. Ania. Tá na hora de... voltar pra casa. Não pode ficar aqui pra sempre sem... sem fazer nada, né? Se você gosta dessa vida, eu resolvo tudo pra você. Eu tenho dinheiro, Ania. Eu faço qualquer coisa por você e você sabe. Misha. Me desculpa, mas eu não posso mais ficar com você. Agora eu sei. Eu não posso me casar sem amor. O quê? Sem amor? Você vai... me trocar por esse riquinho? Tá me largando por ele? Eu não tô... em condições de escolher um noivo agora. É só o que eu tô sentindo. Talvez o riquinho tenha te convencido. Entendi. Por que está tão preocupado? Tem medo dele fazer alguma coisa? Quem ele é? Um motorista? Um bandido? Um boxeador. Isso não é bom. Já vai? Tão cedo? Quer beber um pouco com a gente? É bom ser rico, né? Dá pra... aleijar uma moça e... depois acariciá-la como um cachorrinho, né? Muito bem. Divirta-se. Doutor. O que foi isso? O pugilista é ciumento? Qual é? Vocês têm um caso? Do que que você tá falando? A Annie é minha paciente. Eu tô tratando ela. Continua tratando. Sabe, Halia... Eu vi muita coisa na minha vida. Mas você é uma garota especial. Beleza mais cérebro. Isso é algo irresistível. Certo? Por que você tá virando aqui? Tem que continuar direto pela estrada. Por que ir mais longe? Tem um motel legal aqui perto. Vamos nos divertir. Que motel? Você tá louco? Para, eu tenho que ir pra casa agora. Halia... Não pode gostar de mim um pouquinho? Eu não tô entendendo. Você não é amigo do Misha? É, sou amigo dele. E daí? Eu não quero nada de graça. Pode guardar pra comprar maquiagem. Pelo amor de Deus, guarda isso. Eu não quero seu dinheiro. Não faz assim. Vem cá. Você vai gostar. Eu te prometo. Está bem. Só não acabo com você por causa do seu amigo. Sai fora! Anda! Se você é tão santinha, por que fica se insinuando pros caras? Fecha a porta! Eu tô com medo. Não tem ninguém aqui. Por favor. Eu tô com medo. Quinze... Obrigada, Misha. Você veio rápido. Ralia, não precisa agradecer. Eu que me desculpo, não devia ter te deixado sozinha com o Victor. Eu nunca pensei que ele... Eu vou falar com ele, Ralia. Não, por favor, não. Não precisa fazer isso. Você foi ver a Anya? Acabou tudo entre a gente. Fim. Oh, Quirilo, o que tá acontecendo, hein? Bom dia. Vamos ao meu escritório? Mas o que acha que tá fazendo? O que eu quero fazer? Vamos ficar aqui? Você passou uma semana inteira sem falar comigo. Lera, silêncio, tá? E conseguiu falar com o Ramon? Consegui. Faz uma semana. E por que não me ligou na hora? Não queria incomodar. E não tem muito pra falar. Pode ser só uma suspeita. Ai, vai! Fala logo! Acho que o Ramon tem um caso com a menina. Não, de jeito nenhum, imagina. O Ramon é snob e tem prestígio. Não, isso não pode ser. Você conhece a história da gata borralheira? E falando nisso... Você prometeu sair comigo. Então me fala de onde que você tirou toda essa suspeita. Vem. Vamos pro meu escritório. Por que não foi direto pra minha casa? Eu sei como são as coisas na vila. Vão perguntar quem eu sou. E? Não gosto de chamar atenção. Fala você por que não foi na reunião. Eu não quis ir. Você queria ter dinheiro. Mas por que se esconde quando preciso de você? Fiquei com medo de não poder evitar quebrar a sua cara. Por quê? Não entendo. Não entende? Por que você machucou a ralha? Então é tudo por causa da menina? Ela não é uma menina qualquer. Conheço ela desde criança, sabia? Ah, tá. Entendi. Ela ficou brava e eu fiquei nervoso. Se se importa tanto, posso pedir desculpas. Mas se concentra. A gente tá do mesmo lado. Esquece as mulheres por um tempo. Tem muito dinheiro em jogo. Entendeu? Entendi. Está bem. Até mais. Olha só, eu tô querendo que você pare com esse tratamento, ouviu? Para agora mesmo, Ramon. Lera, é o meu trabalho. Para de gritar comigo. Ah, seu trabalho. A gente ganha pra trabalhar, Ramon. Isso aí é uma desculpa. Você não quer trabalhar com o seu pai? Você inventou toda essa cura. Penso o que você quiser. Tem alguma coisa que eu tenho que saber, Ramon? Por acaso, tem algum outro motivo pra cuidar dessa Ania? Vai, me fala a verdade. Do que você tá falando? Eu prometi que a Ania ia voltar a andar e eu tô fazendo isso. Tá, então escolhe. Sou eu ou esse tratamento. Viu só como eu sou malvada. Lera, eu vou continuar tratando a Ania. O quê? Você e eu somos muito diferentes. Precisamos dar um tempo na nossa relação. Eu acho melhor. Sabe, meu querido, tudo pode acontecer na nossa área. Tudo pode correr muito bem. As tomografias estão dando um bom panorama, mas não tem progresso. Nenhum. E por que não? O que eu tô fazendo de errado? Nada. É ele, o corpo da menina, que não está respondendo. Não está disposto. Por que está chateado? Ela não está viva. Isso é que importa. O que eu posso fazer, Lavinia? Eu prometi que a Ania ia voltar a andar. Você não é Deus. Aceita. Obrigado. Até logo. Tá. Lera, não se preocupa. Não foi boa a ideia. O que te fez pensar em dar um ultimato no Ramon? É que eu pensei que seria a melhor coisa pra todos. Você não pode ser assim tão exigente. Não pode encurralar os homens. O Boris não suporta esse tipo de atitude. Ele recusaria por princípios. Mas esse é o Boris. E o Ramon é filho dele. Onde ele foi, falando nisso? Saiu daqui furioso. O que eu vou fazer? Tenha calma. Ainda não aconteceu nada demais. O Ramon vai se acalmar. Vai ficar tudo bem. Larissa. Traz alguma coisa pra acalmar os nervos? Pode deixar, Dona Júlia. Mais uma rodada. É, Ramon. A ler é difícil às vezes. Mas ela tem razão. Você precisa largar tudo isso. Não dá pra continuar vivendo assim. Não dá pra continuar. O método é muito complicado pra que outro continue. Uhum. Olha... Eu finjo que tá tudo bem. Mas na verdade não é bem assim. Então larga. Não, eu prometi. Prometer não é fazer. É só falar que fez tudo o que pôde e não deu. Então eu não sou médico. E por que você acha que é? Cara, eu acho que você tá certo, sabe? Eu tenho que aceitar isso. Mas como é que eu vou dizer isso pra ela? É fácil, cara. Compre umas flores pra ela e vai pedir desculpas. Ela adora flores. Amiga, me desculpa. Não deu pra vir antes trazer a maquiagem. Mas olha só o que eu trouxe. Uma sombra e também trouxe um batom que vai ficar linda. Não preciso de mais nada disso. Mas por que? Essa cor é linda. Vai ficar perfeita em você. E o batom também. Não, isso... Não vai mais me ajudar agora. Ai, amiga. Por que você tá dizendo isso, hein? Vai ficar tudo bem, eu tenho certeza. Você vai andar de novo. Eu tô com bom pressentimento. Halya. Eu amo Ramon. Eu já sabia. Mas e o que ele sente, hein? A gente veio de mundos muito diferentes. Não temos nada em comum. E ele... Ele não me vê como mulher. Ele só me vê como paciente. Mas não fica triste por isso. Vocês... Vocês estão juntos enquanto ele estiver te tratando. Então ainda tem tempo. Vai dar tudo certo. Não, não vai dar. Não vai dar, Halya. Porque ele... Ele já me curou. Por favor. Halya, mas isso é um milagre. Calma, calma. Quando aconteceu? A sua tia Katia já sabe? Ninguém sabe, tá? Porque se eu falar... Se alguém souber que eu tô curada, eu vou ter que sair daqui. Aí eu não vou mais ver ele. E se ele te amar também? Vai que ele te ama, mas ele nunca disse. Ele pode estar se preparando pra se declarar. Ele olha pra mim... De um jeito tão amoroso. Sabe, é como... Se ele também me amasse. Entra. Deixa... Deixa aqui. Senta, senta. Vamos jantar, tá bom? Vamos pedir alguma coisa? Eu não sou muito bom em culinária. E a Lera não teve tempo. Eu vou apresentar vocês. Espera aí. Lera! Querida! Temos visita! Ela... É a Katia. Eu tinha falado dela. Essa... É a minha filha, Lera. Boa noite. Não precisava levantar. Essa casa é sua. E você veio pra ficar. Não era isso mesmo? Nós... Vamos jantar e depois vou pra casa. Ah, é mesmo? Eu pensei que não fosse pra afastá-los depois que vocês entram. Filha, por que... Tá dizendo isso? É verdade, papaizinho. Quando alguém da família desta linda moça entra em alguma casa, eu acho que... Ninguém consegue se livrar, né? Filha... Zênia... Eu sou doido. Espera. Não, não, não. Quer que eu vá? A Ania fica com o Sr. Fiodov e ela fica aqui. Já chega. Peça desculpas pra Katia. Não, deixa ela viver aqui. É só colocar uma galinha na varanda e um bode, um bode grande. Eu vou embora. Não, não, não. Pede desculpas agora. Não, eu que vou. Eu vou sair com uma amiga e divirtam-se. Desculpa, eu não sei o que deu nela. Zênia, é melhor eu ir. Sério. Não. Nós vamos jantar à luz de velas. Ela já é grande. Tem que aceitar que o pai dela tá apaixonado. Eu não quero saber. Apaixonado? É. Isso é pra você. Obrigada. Ania. Eu preciso te dizer uma coisa faz tempo. Você... você é uma garota legal e eu... eu sou um idiota. Mas eu preciso confessar... Ramon. Ania. Eu não posso curar você. Eu... eu menti pra você. Foi o que eu fiz. Eu te enganei. É, eu... Ramon. Você é um grande médico. O seu método tá funcionando, Ramon. Ramon. Você me curou. Eu já posso andar. Um bom. Amor. E do mundo que nãohai. Olha dele.